Quando ele chegou, falaram que ia ser muito difícil ele recuperar o futebol. Sim, estou falando do Lucas Lima. Na vitória do Santos hoje contra a portuguesa por 4x0, ele comandou a vitória. Não dá pra dizer que ele não ajudou em nada. Pelo contrário, ele foi muito importante, um dos principais jogadores da partida. Pra muitos, o melhor. Enfim, ele chegou muito contestado, mas na partida de hoje, na sua reestreia na Vila Belmiro, ele conseguiu dar duas assistências e participou também do gol que fechou o caixão do Mendoza, cobrando o escanteio, o Bauermann desvia e o Mendoza finaliza. Beleza. Só que o detalhe, ele foi aplaudido pela torcida do Santos, que antes dele chegar, estava criticando a volta dele, que não queria. No primeiro jogo dele, no reencontro com a Vila Belmiro e a sua torcida, ele já é aplaudido. E a palavra dele, a frase, o destaque da frase dele é o seguinte, nem poderia acreditar. Lucas Lima parece que se dá bem com a camisa do Santos. Lucas Lima está de volta, galera.